Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, tentar fazer mais um dinheirinho aí, né? Uns dolarizinhos, dar mais uma alavancada na banca. Vocês podem ver aqui, né? A banca de Siquipocos já tá com 26,61. E eu tô operando no Paroímpa, tô operando no... Ony Ops, Ony Downs. Vamos ver se a gente, dar mais uma alavancada aí, fazer o quê? Uns 10% aí da banca. Vambora, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos pegar a nossa calculadora. Vamos lá. Vamos lá. Estamos com 26,61. Mais 10%. 29,72. Temos que fazer hoje. 29,27. Desculpa. 29,27. Tô ficando doido. Lembrando a vocês, quem não tá inscrito aí no canal, dá essa ajuda aí pra alavancar o canal também. Vamos dar essa ajuda pro amigo. Se a gente bate aí, 500. Será que 500 inscritos? Ajuda aí, galera, a alavancar o canal também. Se você não tem a conta na Dev, aí na descrição do vídeo tem o link pra você abrir sua conta, treinar na conta demonstração. Então, depois tentar fazer uma graninha aí, beleza? Vamos lá, primeiro aqui no Paralimpa. eu botei o índice de volatilidade de 25 de 1, mas se vocês tá dando, vocês trocam o índice também. Beleza? Vamos ver, botar a entrada de 1 dólar. Pra lá na banca era 5 e pouco. 5 e 30 e pouco. 5 e 30 e pouco. Entendeu? Vamos dar mais uma alavancada nela aí. Depois eu vou fazer uma operação também lá no... Olha a opção, olha a opção, olha a Downs. É... Acho que vamos... Alavancar. Como eu falei pra vocês, eu espero, conta aqui, ó. De 3 a 4 números pares e saio com ímpar. Mesma coisa quando saio ímpar, eu saio com par. Quando dá 4 ímpares, eu vou e saio com par. Beleza? Só que tem hora que se vocês repararem aqui, ó. Ele dá um par, um ímpar, um ímpar. Beleza? Aí tem que ficar ligado. Tem que ficar ligadaço, olha. Demora um pouquinho, por isso que eu falo que tem que ter paciência. Tem que ter paciência, que se não dá ruim. Se não dá ruim. Se não dá pra me ter saído ali, eu não saí, porque tem que prestar atenção. Eu não estava ligado. Beleza? Se ficar ruim esse índice, a gente pega, troca pro outro e vamos que vamos. 27 e 57. Temos que fechar com 29 e 72. Beleza? Beleza, né? Vamos sair com par aí. Aí, pá. Lá, deu ímpar. Eu vou fazer o martigalho aqui de primeira. Vou dobrar. Valeu? Eu não vou aumentando de 5 e 5 aqui, não. Vou dobrar. Se a gente consegue bater logo essa meta aí. Lembrando que se eu perder ali, é só o nosso próprio... Como se diz... O lucro, né? Porque eu comecei com 5 e pouco. Pegamos aí o martigalho. Foi pra 28 e 49. Lembrando que temos que fechar com 29 e 27. Beleza? Agora deu um ímpar pra caramba. Podia ter saído no pau. Deu 2, 3, direto. 3 pares direto. Direto. Vou sair com par. Vai dar ímpar. O bagulho é doido. Um acerto e um erro. Só pra vocês ter que prestar atenção. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Conta comigo aí, ó. Conta comigo. Um. Só deu um. Um. Dois. Um. Ó. Um paio, meu pai. Paio, meu pai. Deu dois pares seguido. Dois. Três. Quatro. Agora vou sair. Vai dar o sete. É. Passamos da meta. 29 e 27. 29 e 41. A meta tá batida. Meta batida. É. Deixa eu ir no sininho. Sei lá. Esse tempo é de vídeo que eu tô aprendendo ainda. Vou botar o reloginho aqui pra poder marcar o tempo. Que a gente tá gravando. Beleza. E eu também tô operando. Aqui, galerinha. Continuo operando nessa aqui que é muito boa também. Aqui no. All in apps. All in downs. Às vezes eu boto a entrada de um dólar. Às vezes eu boto de 50. Centavo. Pra gente começar. A branda tem que ser dois tiques pra baixo. Ou dois tiques pra cima. Se pra cima, se pra baixo. Que é esse último aqui, ó. All in apps. All in downs, tá? Que aí muita gente aí vê se dá dois tic tac. Tem gente que vem aqui, ó. Sobe e desce. Inferiou assim. Ó. Toca, não toca. Entendeu? Então é no último aqui, ó. No último. No último. Agora, se você quiser dar uma alavancada na banca também. E ter paciência. Você pode ir lá no paro ou ímpar. Tá vendo? O gráfico tá doidinho, ó. Sobe e desce. Sobe e desce. Dá um toque em cima e outro embaixo. Um em cima e um embaixo. Aí como eu falo pra vocês. Seja bem aqui, ó. E muda. Não tem problema nenhum, não. A gente já bateu a meta hoje. Olha lá. Ele dá um embaixo. Em cima. Em baixo. Em cima. Beleza? Opero nos dois. Faço nos dois. Aqui no paraímpa a gente já bateu a meta hoje. Fazer um momento só. Vamos fechar com 30. 30 doleta. Vamos fechar com 30, galera. Fechar com 30. Fazer um número maneiro aí. Fechar com 30. Já é? Se a gente já fecha com 30 aí. Não se esqueça. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Pô, isso ajuda pra caramba. E motiva, né? Mas pra gente que é iniciante. Aposto que deve ter muitos aí também que estão aprendendo agora. Estão entrando aí nesse mundo de cripto. Moeda. Agora. Olha. Olha como é que eu ainda dei sorte. Olha que eu dei sorte. Ele bateu no 3 e no 7. Eu esqueci de mudar aqui. Aqui. É um tic tac. Ele deu dois. Deu um no 3 e deu um no 7. Mesmo assim a gente ganhou. Mesmo assim a gente ganhou. Então tá fechado aí com 30 dólares e 37 centos. A gente fez 26,61. Era 10% da banca. Dava 29. Vamos botar 29 mais 10%. Fizemos quase 20. Peraí, 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 galerinha. Peraí, 26,61. 26,61. 26,61. 26,61. Quase 20, né? Mais 20%. Ai, 20% dava 31. 31 dólares. Vamos bater os 20%. Pô, faltou pouquinho. Momento do Zorão. Bateu. Batei aí os 20%. Vambora. Batei os 20%. Dá 31,93. 31,33. Beleza? 31,33. Vamos fechar lá. Vamos fechar 31,93. Fazer aí os 20%, valeu? 20%. Mas aconselho a galera a fazer 5%, até 2% também tá bom. Dependendo da sua banca. Não tenta ficar dando muito loja. Não tenta ficar recuperando. Porque vai, tipo, você perde 10, 20 dólares pra recuperar. 5, 2. Entendeu? Que fica naquela pão. Mas eu perdi, quero recuperar. O que eu perdi, quero recuperar. E acaba zerando a banca. Entendeu? Aí você desanima. Fala, ah, não vou fazer mais não. Perdi pra caramba. Se você reparar, eu tô saindo só com o ímpar. Porque senão você vai ficar doidinho pra contar. Ah, ímpar, pá, ímpar. Entendeu? Aí eu primeiro faço só no par. 1, 2, 3, 4. Eu vou sair agora no ímpar. Beleza? Fechado aí, ó. 31,93. Fechamos com 32,29. Mais de 20% da banca. Beleza, galera? Não se esqueçam de se inscrever aí no canal. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Treine na conta demonstração. Ela funciona normal. Entendeu? Tipo, ah, não, mas na conta demo eu ganho pra caramba. Tem um vídeo meu aí. Eu fazendo na conta demo. Tá? Trabalhei na conta demo fazendo mil dólares. Demorei pra caramba pra bater a meta. E dar na entrada alta. Então, funciona assim, galera. Mas nessa aqui não funciona não. Que funciona assim. Valeu? Forte abraço a todos. Muito obrigado por tudo aí. Por acompanhar o canal. Pelos likes. Pelos comentários. Poder compartilhar aí. Pra ajudar o canal crescer. E vamos que vamos. Daqui a pouco botar outra estratégia aí pra gente aí. Ganhar um dinheiro. Beleza? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E uma ótima semana. Que o Papai do Céu abençoe aí a todos nós. Fui. Obrigado. E tá bom. E aí E aí E aí Obrigado.